Fala, Nação Rubro-Negra! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Flalusquinhos! Chegamos com tudo, Nação Rubro-Negra, e já estamos por aqui, Nação! É claro, pra deixar você muito bem informado, muito bem informada sobre tudo o que tá rolando nos bastidores, ó, do nosso Mengão. Vem com tudo, Nação, porque aqui você sabe que a informação é certa, a informação é garantida, meus amigos e minhas amigas. Chegou o grande dia, meus amigos! Panam, 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 panam! É, parceiro, Libertadores da América! Chegou o dia, né, do sorteio da Copa Libertadores! E hoje, meus amigos, conheceremos, né, mais tarde, quem serão os nossos adversários na fase de grupos, é! Vou trazer aqui todas as datas pra vocês, tá bom? Data ali de cada, né, fase, né, da fase de grupo, primeira rodada, segunda, terceira, sorteio, né, de mata-mata das oitavas, vou trazer todas as datas pra vocês, né, o time do Flamengo, ó, tá treinando firme no CT Ninho do Urubu, né, se preparando para, primeiramente, esse confronto do dia 1º de abril, que é o jogo contra o Fluminense, né, o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. E depois, né, no meio de semana, ou no dia 4, ou no dia 5, né, meus amigos, ou até no dia 6 também, né, entre o dia 4 e o dia 6, saberemos, né, qual será o primeiro adversário do Flamengo, né, será o primeiro jogo do Mengão na Libertadores, na fase de grupos, tá? Então, assim, eu vou trazer pra vocês novidades, olha aí, ó, olha a garotada correndo, Brunei, que nação, Brunei, olha ele ali, né, o Gerson no aquecimento, o Rodrigo Caio, o Verton, será que essa molecada será utilizada pelo técnico Vitor Pereira? Olha isso, olha aí, Tom Lucas, partindo pra cima, olha aí, Tom Lucas com a bola, mas é o Gerson, né, o Gerson vai defender ali, ó, defendeu a bola, né, olha o Felipe Luiz também, já tá recuperado, né, então, assim, treinou, né, tá treinando, tá ali o Fabrício Bruno, que hoje, pra mim, é um dos titular da posição, tá? Temos aí, ó, Léo Pereira batendo ali na bola, fazendo gol, Léo Pereira fazendo gol, tá aí nação, Brunei, parece que o ambiente, né, no Flamengo parece estar bom, né, apesar dos bastidores aquecidos, né, apesar de muita coisa acontecendo, olha esse aí, ó, Davi Luiz, Davi Luiz defendeu o trabalho no meio de semana, né, ali no início da semana, defendeu o trabalho na semana passada, defendeu o trabalho do técnico Vitor Pereira, né, inclusive, é, defendendo o sistema com três zagueiros, e aí, você gosta desse sistema com três zagueiros, não gosta? Coloca aqui nos comentários, né, ó, o Everton Ribeiro, né, tá aí o Matheus Gonçalves batindo pra cima do Léo Pereira, viu ali, ele pensou que o Léo Pereira ia pra se antecipar, ficou, olha, o Matheus França, tirando bonito, né, do Matheus Gonçalves fazendo golaço, vamos ver o Davi Luiz, o Davi Luiz apontou, fez o gol, né, ó, fez o gol, né, isso aí, vamos ver agora, ó, o cortezinho, opa, atirou, né, cara, o Matheus Gonçalves defendendo, né, vamos ver agora, olha isso, galera, olha isso, Verto, ó, vou falar pra você, né, o Flamengo hoje, né, tem bons jogadores, tá, falta aí, alguns ajustes, né, pra esse Flamengo, mas vamos lá, galera, vamos falar aqui sobre esse sorteio, né, logo mais terá o sorteio da Copa Libertadores, é, e vou deixar vocês cientes quando você vai acompanhando as imagens aí, né, vamos lá, é, imagens créditos, a Flá TV, tá, Flá TV, imagens da Flá TV, vamos lá, dia 27, né, hoje é o dia do sorteio da fase de grupos, né, 9 horas da noite está agendado, é, pro sorteio iniciar, sorteio que será ali em Luke, no Paraguai, tá, lá em Luke, no Paraguai, teremos representantes, claro, do Flamengo por lá, é, e aí, meus amigos, após esse sorteio, a próxima data será o primeiro jogo, né, a primeira rodada da fase de grupos, ou será no dia 4, ou será no dia 5, ou será no dia 6, na terça, na quarta, ou na quinta-feira, o jogo do Flamengo, segundo jogo do Flamengo, segunda rodada, ou vai ser dia 18, dia 19, ou dia 20, a segunda rodada, tá, de abril, terceira rodada, dia 2, dia 3, ou no dia 4 de maio, já vai se programando aí, pra você ficar por dentro aí de todas as datas, é, quarta rodada da Libertadores da fase de grupos, dia 23, olha só o espaço aí, dia 2, dia 4, aí depois só joga no dia 23, 24, ou 25 de maio, tá, 25 de maio, será a quarta rodada, quinta rodada, dia 6, dia 7, ou dia 8 de junho, já próximo do meio do ano, ou seja, o que que isso quer dizer? Quer dizer que a janela de transferência tá se aproximando, a janela de transferência abre no dia 3 de julho, o Flamengo não contratou ninguém, provavelmente não vai trazer mais ninguém, vai fechar a janela, e aí vai ter que contar com a janela do meio do ano, tá, então, ou vai ser no dia 6, no dia 7, ou no dia 8, a quinta rodada, última rodada da fase de grupos, aí o Flamengo já poderá começar a pensar em reforços pras oitavas, porque a janela já vai estar aberta, tá, a última rodada, dia 27, dia 28, ou dia 29 de junho, na verdade ainda não vai nem estar aberta, né, porque é 3 de julho que abre, né, então não vai estar aberta ainda, vai estar próximo, mas não vai estar aberta ainda. Então, meus amigos, dia 27, 28, ou 29 de julho, é a última rodada da fase de grupos, e aí virá o sorteio, né, da fase de mata-mata, pra definir o chaveamento, pra onde vai, né, um lado das equipes, e pra onde vai o outro lado das equipes, pra começar ali a fase de oitavas de finais. Júnior, quando começam as oitavas de finais? Então, primeiro jogo das oitavas de finais, se o Flamengo chegar até lá, eu espero que chegue, é lógico, né, a gente espera que o Flamengo consiga chegar nessa oitava de finais, será ou no dia 19, ou no dia 20, 21, 22, 23, 24, 25, tá, na verdade, serão duas datas, tá, desculpa aí, serão duas datas, que é o jogo de ida e o jogo de volta, definido, não tem esse negócio se é esse dia, não, já tem as datas definidas, ou vai ser no dia 19, primeiro jogo das oitavas, ou no dia 26 de julho, tá bom, de julho, aí já vai ter, né, tempo suficiente, né, vai estar aí com quase um mês a janela aberta, né, aí até o dia 19, né, o 26 já é quase o mês completo, pra ter ali chegado algum reforço, mas se for da Europa, você sabe, né, os jogadores que chegam da Europa, nessa altura do campeonato, né, estão no início da, estão fazendo pré-temporada, provavelmente, né, não vai estar bem fisicamente, a não ser que o Flamengo, né, consiga buscar um jogador sul-americano, que esteja também atuando, né, mas aí se estiver jogando Libertadores até essa altura, já não vai poder mais atuar, né, então vai ter que vir da Europa mesmo, ou aqui do futebol brasileiro, de um clube que não esteja jogando a Libertadores, então assim, complicado, né, provavelmente vai vir da Europa, e aí que tá o problema, o jogador não vai vir em ritmo de jogo já pra entrar nessa fase de mata-mata, já ajudando o time, aí que tá o problema, tá, então é aí que tá o grande X da questão, né, mais oitava de finais, um primeiro jogo dia 19 de julho, segundo jogo dia 26 de julho, quartas de finais, dia 23 de agosto, primeiro jogo, aí sete dias depois, né, dia 30 de agosto, o segundo jogo, tá, o segundo jogo, semifinais, dia 27 de setembro, primeiro jogo, e 4 de outubro, segundo jogo, final dia 11 de novembro, Rio de Janeiro, Maracanã, cara, já imaginou, galera, 11 de novembro, final, Flamengo lá no Maracanã, cara, vai ser aí realmente um grande sonho, um espetáculo, né, mas, eu vou falar pra vocês, pra isso, Flamengo vai precisar fazer o dever de casa, vai precisar fazer ali bons jogos, vai precisar se classificar bem na fase de grupos, você sabe que o time mais bem colocado na fase de grupos, tem direito, né, de jogar todas as fases de mata-mata, decidir, enquanto tiver avançando na competição, decidir o segundo jogo sempre em casa, então, pensa bem, se o Flamengo avança, né, como o principal time da fase de grupos, o Flamengo vai poder ali, né, galera, é, ter a oportunidade de jogar todas as partidas no Maracanã, né, porque o jogo, o primeiro jogo joga fora, o segundo jogo no Maracanã, oitava, aí se o Flamengo for bem, né, o melhor, o melhor mandane, o melhor time ali da fase de grupo, a quarta de finais, primeiro jogo fora, segundo jogo Maracanã, semifinal, primeiro jogo fora, segundo jogo Maracanã, final, Maracanã, ou seja, todas as partidas o Flamengo poderá jogar no seu estádio, né, no Maracanã, então, realmente, galera, é fundamental o Flamengo fazer, né, uma boa campanha, lembrando a vocês que o Flamengo é o atual campeão da Libertadores, da Copa Libertadores da América, é, mas o Flamengo não teve a melhor campanha de 2022, a melhor campanha da fase de grupos foi do Palmeiras, a segunda melhor campanha da fase de grupos foi do River Plate, e a terceira melhor campanha foi a do Flamengo, e aí, né, no cruzamento ali, né, no chaveamento, o Palmeiras caiu do outro lado, ou seja, o Flamengo é, só enfrentaria o Palmeiras na final, então não teria problema, né, do Palmeiras tá decidindo em casa, porque a final já seria em Campo Neu, e eles só teriam a possibilidade de se enfrentar na final, agora, o River Plate, que teve uma campanha melhor que a do Flamengo, que foi a segunda campanha, é esse sim, caiu no lado, né, que o Flamengo estava, e aí, os times poderiam se enfrentar na semifinal, e o mando de campo, né, o mando final do segundo jogo, seria, né, do River Plate, ou seja, o Flamengo jogaria o primeiro jogo no Maracanã, e jogaria o segundo jogo no Monumental de Nunes, imagina hoje, né, o Monumental de Nunes é o maior estádio da América, daqui da América do Sul, né, teve a reforma, é um estádio que tá com uma capacidade gigante, seria uma pressão danada, mas, deu a zebra, deu a zebra, né, o Vélez eliminou o River Plate, que teve a segunda melhor campanha, e o Flamengo, né, ficou como o mandante, né, do jogo contra o Vélez, porque teve a terceira melhor campanha, aí o Flamengo jogou o primeiro jogo lá na Argentina, goleamos na Argentina, e depois vencemos também no Maracanã, né, foi espetacular, então, assim, é importante, é importante, vai ser muito importante, né, esses jogadores entenderem, né, e também a comissão técnica, a diretoria entender que esse ano é um ano especial, é um ano diferente, é um ano onde o Flamengo vai poder jogar, né, esse, essa Libertadores, tentar, né, jogar essa Libertadores, pra fazer a final dentro de casa, dar esse presente pro seu torcedor, né, que não conseguiu, muitos não conseguiram ir para a Guayaquil, muitos não conseguiram ir em Montevidéu, em Lima, e agora, né, terá a oportunidade de estar no quintal de casa, né, no quintal de casa, você vai estar aqui pertinho, então, assim, é muito importante, meus amigos, o Flamengo, né, é, botar na cabeça essa aqui, essa Libertadores tem que ser obsessão, Júnior, por que essa Libertadores tem que ser obsessão, além de ser uma final diante do seu torcedor, porque hoje, meus amigos, o Flamengo é o atual tricampeão ao lado, né, dos outros times, Palmeiras, é, o Santos, né, o São Paulo, mas o Flamengo tem uma possibilidade que alguns outros times não terão, não terá, somente o Palmeiras, ou seja, Flamengo e Palmeiras são os dois únicos times tricampeões que vão estar nessa Libertadores, e aí, eu falo pra vocês uma coisa, Palmeiras e Flamengo terá a possibilidade de se tornar tetracampeão da Libertadores, se tornando o maior clube do Brasil vencedor em Libertadores, ou seja, vai se descolar de todo mundo, vai se tornar hegemônico, né, vai ser ali líder isolado na Libertadores, né, galera, então, é muito importante pro Flamengo se tornar hegemônico na Libertadores, por quê? Flamengo, das últimas quatro edições, chegou em três finais, venceu duas, e se o Flamengo for pra essa final agora, será de cinco edições, o Flamengo vai chegar em quatro, podendo vencer três, já pensou, em cinco edições o Flamengo ganha três Libertadores, se isso não é hegemonia, eu não sei o que que é, hegemonia, se tornando o maior campeão do Brasil, do futebol brasileiro, em Copa Libertadores da América, cara, isso aí é espetacular, né, espetacular, então, meus amigos, eu falo pra vocês, tá, sinceramente, precisamos dessa Libertadores, beleza? Então é isso, Nação Brunegra, quero agradecer a todos vocês aqui, né, que ficou até o final do vídeo, né, viu aí, acompanhou, né, o, acompanhou aí o treino do Mengão, né, então já faz o seguinte, aqui embaixo tem um botãozinho, inscrito, inscreva-se, né, vai aqui embaixo nesse botãozinho, se inscreve aí, do lado tem um sininho, clica nesse sininho, e também é claro, se ainda não deixou o seu like, poxa, é muito importante o seu like, deixa o seu like aí, e hoje tá nove horas da noite, sorteio da Libertadores da América, é claro que nós vamos estar aqui pra repercutir tudo isso pra você, beleza? Isso aqui, ó, isso aqui é nossa paixão, meus amigos, isso aqui, ó, isso aqui é nosso amor, fui nação!